Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai, e no vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Tiki Palettes, um site bem interessante para quem precisa utilizar paletas de cor em sites, ele já faz o preview ali para vocês, mostrando como que vai ficar aquela paleta de cor aplicada no seu conteúdo, eu deixei o Tiki Palettes aqui dentro da categoria de paletas de cor do PS Downloads, e se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design, e hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muita coisa lá para vocês conhecerem, se vocês quiserem conhecer tanto o PS Downloads quanto o Tiki Palettes, os links estão aí na descrição do vídeo. Então eu vou abrir aqui a página para a gente dar uma olhada, assim que a gente entra a gente já tem aqui do lado um exemplo, como se fosse um site aí, um site fictício para a gente ver como que vai ficar a nossa paleta de cor aplicada. Esse site aqui já utiliza uma paleta de cor, então se a gente quiser inverter as cores, a gente clica aqui do lado, e aí utilizando a mesma paleta de cores, ele inverteu as cores, mostrando para a gente uma segunda versão. A gente pode clicar aqui para esconder a barra lateral, então a gente fica com o site inteiro aí, para a gente dar uma olhada. Como vocês estão vendo, ele divide os conteúdos aqui, por sessões, por blocos, então você pode ir vendo cada bloco, então se você tem um bloco na sua página de captura de e-mail, você pode dar uma olhada como que ele ficaria aí com fundo branco ou com gradiente dentro, você pode ver aqui tabela de preços também, como que fica, mas o interessante desse site é que aqui do lado você pode criar aí a sua paleta de cor, então você pode criar aqui, você tem as cores primárias, as secundárias, é bem completo nesse sentido, e você também pode clicar aqui em cima em Get Spired, e aí você já tem algumas paletas de cor, a selecionada aqui é essa primeira, a gente pode remover a visibilidade dela e aplicar uma outra qualquer, então vamos escolher essa aqui, tem dois tons de roxo, e aí a gente pode ver aqui como ficaria melhor, com fundo todo roxo, ou com roxo só em alguns destaques, aqui também, ou seja, é uma ferramenta muito legal, esses blocos aqui são blocos que quase todo site possui, então a gente já consegue ver aí como ficaria cada bloco aí, utilizando essas paletas, tanto as já criadas, como também as paletas que a gente pode criar, então para a gente criar, a gente pode clicar aqui, e escolhendo as cores, como são várias cores aqui, é um trabalho bem detalhado, aqui em cima também a gente tem, a gente pode escolher aqui as cores primárias, definir aqui, então sei lá, eu quero o azul aqui como cor primária, e como secundária aqui, eu vou querer um verde, então você pode deixar aqui também, e aí você pode criar um tema, aqui ele está pedindo para definir aqui o código hexadecimal, então não adianta jogar por aqui, agora foi, escolhi aqui uma outra, beleza, criei aqui, criei um tema, e aí a partir desse tema aqui, eu posso visualizar minha página aí, utilizando o meu tema lá, então eu vejo já mais ou menos como que vai ficar, se as coisas ficam legais aí, com as coisas que eu escolhi ou não, e é uma ótima ferramenta aí, para quem trabalha com internet, para quem precisa fazer uso desse tipo de, de ferramenta, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa ferramenta aqui, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo, dizendo o que vocês acharam, e se vocês acharem que essa ferramenta aqui, foi muito útil para o trabalho de vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu, para ajudar o canal a se manter aqui no ar, trazendo novidades todos os dias, então é isso aí galera, muito obrigado, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí